Ale! Música de aniversário para a Soreia Música ofertida pelo pai Zé e mãe Violina e seu filho André Assá! Romajá! E para Sare! Tá bonito! Parabéns! 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 Para a Soreia Parabéns! 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 Parabéns, parabéns, parabéns para a Soraya Parabéns, parabéns, parabéns para a Soraya Os seus amigos dizem sim, parabéns, parabéns Soraya Os seus amigos dizem, parabéns, parabéns Soraya Parabéns, parabéns a Soraya Os seus amigos dizem Parabéns, parabéns a Soraya Alem, Arangitano Parabéns para Soraya Os seus pais estão muito contentes E o seu filho também Pais é a irmã e violina Viva a verealda Assá Que tal? E pique Mais uma vez Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns para Soraya Parabéns, parabéns Parabéns para Soraya Parabéns, parabéns Parabéns para Soraya Amor Amor Parabéns, Parabéns, Parabéns Parabéns, parabéns para Soraya. Sup